Olá, bom dia! O Sempre Bem tá começando nessa manhã de sexta-feira, semana terminando, né? E hoje a gente vai explicar por que o frio favorece a proliferação dos vírus da gripe e do resfriado. Também vamos mostrar as tendências de cortes e cores de cabelos pra estação. Tem ainda dicas de beleza, uma mensagem linda do padre Reginaldo Manzotti no quadro Você em Equilíbrio e muito mais. Esse é o Sempre Bem, chegando pra você. Sempre Bem, oferecimento Nivea Man, pronto pro jogo. E Neutrodina, descubra que é possível. Beleza, ia, ia, ia. Sempre Bem. É, o inverno chegou. E aí você já sabe, né? Algumas doenças conhecidas nessa época do ano começam a aparecer com mais frequência, como gripes e resfriados. E o Sempre Bem foi atrás de saber como a gente pode se proteger desses temidos vírus que se proliferam com o frio. Vamos ver? A Organização Mundial de Saúde estima que, por ano, a gripe cause comprometimento grave em 3 milhões e meio de pessoas. Já os resfriados são provocados por cerca de 200 vírus diferentes. Quem já sofreu com esses problemas conhece bem os sintomas. Resfriado é quando é mais brando, né? Mais leve, é só espirrando. A gripe é um vírus que ataca a gente, tipo a G1N1, e que a gente tem que se vacitar todo ano. Estou no corpo, aquela moleza, nariz entupido, espirrando muito. Vitor conhece bem esses desconfortos. Desde que eu era jovem, assim, bem novinho, eu sempre tive essas gripes mais em época de chuva. Eu ficava com o nariz entupido, tosse, febre, às vezes, né? Quando tem uma mudança brusca também, eu sempre ficava assim, sempre fico no caso. Até hoje, perdura isso. Os resfriados, eles são muito comuns, né? É aquela infecção de visários superiores, que geralmente se inicia com a coriza, secreção clarinha, transparente no nariz. Uma série de espirros, né? Geralmente dura, em média, 48 horas essa série de espirros. E que acomete também a orofaringe. Então, o paciente tem a famosa rinite viral, que no alérgico ela vai ser mais exuberante, né? Porque ele já tem um componente alérgico prévio. E a faringite, amigdalite e faringite viral. Então, isso tudo vai gerar o quê? Dor de garganta, tosse seca ou pouco produtiva, né? Uma certa dor de cabeça, uma certa adinamia, uma sensação de febre baixa, né? Indisposição para trabalhar, obstrução nasal, um sono de menor qualidade, né? Interrupção do sono. E aí isso demora em torno de três, no máximo quatro dias. Mas o que pode prolongar um resfriado comum é justamente por ele ser tão comum as pessoas terem necessidade de trabalhar estando doentes. Quando eu fico assim, resfriado, me dá uma indisposição, dá às vezes até tontura. E assim, afeta bastante no meu rendimento. Já a gripe tem sintomas ainda mais fortes. Então, a gripe, ela é ocasionada pelo vírus influenza, que nós temos três sub-tipos importantes. Tem uma influenza A, uma influenza B e uma influenza C. Diferentemente do resfriado comum, ela não dá aquela coriza inicial, ela não dá aquela salva de espirros, né? E acomete mais amígdala, dor de garganta, febre súbita. É geralmente uma febre de 39 graus, 39,5, muita dor muscular, muita indisposição e logo, no mesmo dia, dificuldade para respirar. Além da vacina, quais são os hábitos que devem ser mantidos para evitar o contágio de uma gripe e até mesmo de um resfriado? Se você estiver com o resfriado comum, até o resfriado comum, o ideal era você não ir trabalhar naquele período. Porque na hora que você está num ambiente de muitas pessoas, geralmente local de trabalho, você está transmitindo, né? Segunda recomendação, ficando em casa, em repouso, é evitar também tossir, espirrar, falar até um metro de distância das outras pessoas em casa. E outra recomendação, a principal delas também, é a higienização das mãos. Então, toda a vida que você tossir, falar, espirrar, você deve ou encostar o cotovelo no rosto, no nariz, para evitar a dispersão de gotículas e até de aerosóis, contendo partículas do vírus. E após isso, higienizar as mãos e essa parte do braço com álcool gel. Doutora Roberta Luiz, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vinda ao Sempre Bem. Obrigada. É, como a gente viu na matéria, nessa época do ano, é muito fácil pegar uma gripe ou um resfriado, né? Aí de dia você fica sem energia, não consegue fazer nada, de noite mal consegue dormir. É por isso que é tão chato ficar gripado. Mas aí, nessa hora, só Naldecon. Sabe por quê? Porque só Naldecon tem a solução completa contra os sete sintomas da gripe. O Naldecon Dia, por exemplo, não te deixa com aquele sono. Já o Naldecon Noite te permite dormir melhor. Sabia que também tem Naldecon versão cartela? Pois é, ele é muito mais prático, cabe na bolsa e no seu bolso. Então, agora você já sabe. Está gripado? Naldecon Dia não te dá sono durante o dia e Naldecon Noite te ajuda a dormir melhor. Naldecon combate os sete principais sintomas da gripe. A febre, a dor de cabeça, a dor de garganta e a dor no corpo inteiro. Além daquela indisposição, da congestão nasal e da coriza. Nessa hora, de dia ou de noite, já sabe. É Naldecon. Está gripado? Naldecon Dia não te dá sono durante o dia. E Naldecon Noite te permite dormir melhor. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Naldecon Pec e Naldecon Noite são medicamentos. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. E no próximo bloco, a gente vai saber as tendências de cores e cortes de cabelos para o inverno. Até já! Todo jogo começa antes do apito. É o que você fez até aqui que conta. O que te deixa pronto para o jogo. Seja ele qual for. Nivea Man, patrocinador oficial do Paris Saint-Germain. Pode reparar, pele bonita e saudável é uma pele bem protegida do sol. Mas é difícil achar um protetor gostoso de usar. Ainda bem que existe Neutrodina Sun Fresh. Sua fórmula exclusiva absorve 70% mais rápido e deixa a pele protegida e sequinha. Descubra na pele como é gostoso usar Neutrodina Sun Fresh. Neutrodina. Descubra que é possível. Sempre bem. E o inverno chegou e às vezes dá uma vontade de mudar o visual, né? Pois se você está pensando nisso, a gente te mostra agora quais as tendências de cortes e cabelos para essa estação. Olha só. Ei, você! Está pensando em repaginar o visual? Então a dica é conferir as tendências de cortes dessa temporada. Veio-se uma tendência dos cabelos curtos. Porém, temos a finalidade de saber que nem todo rosto cabe um cabelo curto. Então essa é a preocupação que o profissional tem que ter, principalmente quando a cliente senta na cadeira dele. Às vezes ela vem com uma imagem, com uma foto, meu, eu amo esse cabelo e tal. É de uma celebridade ou é de uma artista, mas ela tem que saber se ela tem o perfil, se ela segura aquele cabelo no dia a dia. Às vezes é um cabelo difícil de arrumar, às vezes ela tem muito cabelo, é um cabelo volumoso, o corte pode não se adaptar. O que nós temos que ter a preocupação é no dia a dia desse cabelo. Porque ela vai no salão, fica linda e maravilhosa, e aí ela vai trabalhar no outro dia como que ela faz com esse cabelo. Então, novamente, entra a forma onde a gente faz a visão do cabelo com o rosto, a consultoria de imagem. A eleita para fazer essa consultoria foi a Juliana. Ela tem uma estrutura pessoa baixa e ela está com o cabelo abaixo dos seios. Então isso, visualmente, já está pesando para ela. Ela tem o cabelo um pouco cheio, volumoso, e o rosto dela é um pouco mais fino. Então o bacana seria que ela trabalhasse com esse cabelo, geralmente a gente indica na altura da saboneteira. Vai ser uma mudança bem legal. O que a gente vai ganhar quando a gente diminuir esse comprimento? Além da gente ganhar um pouco de altura a mais para ela visualmente, esse rosto dela vai aparecer mais. E no caso dela, a gente pode trabalhar até com uma leve franja, porque a franja agora também está super em alta. O fato de nós usarmos uma máquina de corte para executar um trabalho no cabelo feminino, porém, além dela me dar uma praticidade e uma precisão muito grande, geralmente algumas máquinas têm o corte de cerâmica. Como ela tem um cabelo fino e poroso devido à descoloração e coloração, quando você desfia demais ou rasga esse cabelo com fio navalha, geralmente essas pontas se criam umas pontas abertas. Então a máquina vai me dar uma precisão e vai fazer um corte mais rápido, sem estar desgastando muito o fio desse cabelo. Agora a gente vai tirar o excesso de volume. A gente vê que o cabelo dela tem uma raiz mais lisa, chega que ele aumenta, o cabelo dela tem muito volume embaixo. Então nós vamos trabalhar com o excesso para descarregar esse volume, para ele criar um equilíbrio entre a raiz e as pontas. O profissional também explica por que faz o procedimento com o cabelo seco. Primeiro porque ele te enxerga a forma real do cabelo. Isso é um fato muito importante. Então, por exemplo, se você tem um cabelo fino, um cabelo cacheado, principalmente os cabelos crespos, são os cabelos que nós devemos cortar seco. Então isso aqui é o dia a dia dela. Isso é o que ela enxerga no dia a dia, o que ela tem. Se ela vai alisar, se ela vai fazer uma onda ou não. Se eu consigo trabalhar nessa forma, eu sei exatamente, terminando esse corte, o que ela vai ter. Agora a gente vai fazer a franja no cabelo da Ju. Fica a dica, às vezes as pessoas têm pouco cabelo, e geralmente o cabelo, para um lado ou para o outro, ele vai acentuar. Você pega a nascente desse cabelo e olha, no caso dela já nasce para a esquerda. Automaticamente esse cabelo vai dar menos volume. Se você jogar ele para cá, ele já acentuou. Agora, visualmente, se você olhar do lado oposto, olha como é que ele levanta mais. Porque a gente jogou no lado contrário da nascente do cabelo. Então, às vezes as pessoas gostam de um pouco mais de volume, procura visualizar o lado que nasce o cabelo e joga ele do lado contrário. Então, eu vou trabalhar numa franja em diagonal, onde vai ser aquela franja que faz um leve bico. Ele não vai ficar reto. Então, ela vai dar um degradê e vai facilitar ela para jogar para qualquer lado. Chegou a hora de conferir o resultado. Não é que a Ju ficou ainda mais linda e moderna? Agora, vamos falar de cores. Conta para a gente o que vai bombar, Elias. Geralmente, para o inverno, nós trabalhamos com cores quentes. E vem-se uma tendência muito forte agora para as morenas iluminadas. E os tons de avelã, de caramelo, de canela, esses tons vão mudar o inverno agora para 2018. E acho que é onde as morenas vão poder explorar mais o cabelo. Dicas anotadas. Agora é só botar em prática e curtir a estação mais elegante do ano, a altura. Todo mundo capricha no visual quando chega o inverno, não é? E para você que quer dar um destaque especial nos seus cabelos nessa estação, eu tenho uma dica. Faça em uma PagMenos mais perto de você e confira a variedade de produtos que ela oferece para você deixar os seus cabelos sempre bonitos. São tinturas, máscaras de tratamento, cremes de hidratação, xampus, condicionadores, livins, reparadores de ponta, ampolas, óleos, cremes de tratamento, enfim, tudo para o seu cabelo ficar do jeito que você deseja. Não deixe de conferir todos os itens que a PagMenos oferece para você ficar sempre satisfeita com o seu visual. E já que a gente está falando em ficar bonita, então agora vamos conferir o quadro Beleza Express. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Luísa, maquiadora, e eu vim aqui hoje no programa para ensinar para vocês uma dica super versátil. Escolhi um produto e vou ensinar para vocês várias funções que dá para fazer nele na maquiagem de vocês. O produto que eu escolhi é o iluminador solto, na cor dourada, né? Os iluminadores têm vários formatos, várias texturas, vários tons, e com eles dá para a gente fazer várias coisas na maquiagem. De início, eu vou ensinar para vocês como dá para usar ali nos olhos. Eu costumo usar de duas maneiras. Hoje eu vou usar de uma maneira mais levezinha, que é só pegar um pouquinho do pó, colocar no arco da sobrancelha e no cantinho dos olhos para dar um resultado mais iluminado na maquiagem. O iluminador dá para usar de várias maneiras. Dá para usar da forma convencional dele, que é aqui nas maçãs do rosto, né? Nessa parte mais alta do nosso osso do rosto. Se você for branquinha e tiver um iluminador de pele negra ou pele morena em casa, acha que ele está muito escuro para essa função, dá para usar como blush. Vai ficar um blush super iluminado, o resultado fica muito bonito. Também dá para usar nos lábios, principalmente para quem quer entrar na moda, que está o gloss e não gosta da sensação do gloss na boca. A gente pode fazer uma forma de gloss seca, que é com o iluminador, que é por cima do seu batom mesmo, no batom nude. Colocar um pouquinho de iluminador com os dedos mesmo no centro dos lábios, vai ficar um resultado de boca mais carnudo, o resultado final fica muito bonito e iluminado. Eu espero que vocês possam usar as minhas dicas, que tenham gostado do que eu ensinei hoje aqui para vocês. E eu espero vocês em uma próxima. Um beijo! Ô, filho! Pai, a pasta de dente está ficando azul. Você está usando o Colgate Total 12 Saúde Visível? Sim, é que você me deu. Por que isso acontece? É que a nova fórmula tem uma tecnologia que faz o creme mudar de cor, deixando a espuma azul, para você poder ver que toda a sua boca está protegida. Legal! O que você está fazendo? O grupo vai adorar ver seu sorriso azul. Ah, não, não, pai, não, não, não. Nova Colgate Total 12 Saúde Visível. Saúde para toda a sua boca. O futuro pode ser assim, mas o analgésico do futuro você já pode ter hoje. Chegou o Alivio Cápsulas Líquidas, com inovadora tecnologia de ultraconcentração, em cápsulas menores, mais fáceis de ingerir, e ação ainda mais rápida. A partir de 10 minutos contra dores de cabeça, nas costas e musculares. Alivio Cápsulas Líquidas, a evolução do analgésico. E a gente está de volta, e agora vamos para aquele momento especial da semana, com aquela mensagem positiva e iluminada, do padre Reginaldo Manzotti. Está chegando o quadro Você em Equilíbrio, aqui no Sempre Bem. Pessoal, ter bom humor é contagiante. Ninguém merece conviver com pessoas carrancudas e de cara fechada, não acha? Eu diria que o mau humor é também uma decisão. O mau humor está dentro de você. Resolvido isso, então vamos às dicas. Primeiro, dormir bem. Isso parece simples, né? De 7 a 8 horas por noite. Parece clichê que eu estou dizendo, mas é a única forma de descansar e conseguir fazer tudo o que o seu dia exige de você. E dormindo bem, a probabilidade de ficar enfesado diminui. O sono restaura. Segundo, agende o seu dia. Eu falo sério. Cumprir todas as tarefas necessárias dentro de um horário comercial. Isso pode tirar um grande peso das suas costas, porque senão você vai ficar se cobrando à noite. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo. Terceiro, Alimente-se bem. Eu repito, com qualidade, não é quantidade. Dentro dos horários. Porque com fome, e eu posso dizer isso de carteirinha, ninguém fica bem. Eu fico muito mal humorado quando estou com fome. Então eu dou essa dica para você. É mais fácil ficar de mau humor, com fome, do que bem alimentado. Barriga cheia, não. Porque barriga cheia não significa ter comido com qualidade. Quarto, faça uma atividade física. E aqui eu posso dizer que eu aprendi muito com essa atividade física. Você em equilíbrio, mensagens motivacionais que ajudam você a ter uma vida mais feliz e equilibrada. E com essa energia boa, depois dessa linda mensagem do Padre Reginaldo Manzotti, a gente vai terminando o programa de hoje. Mas antes, eu queria lembrar que você pode levar o sempre bem com você para qualquer lugar. sabe como? Adquirindo a revista Pague Menos Sempre Bem. Ela é uma versão do nosso programa de TV, só que em formato de revista. Vem com várias dicas e informações de saúde, beleza e qualidade de vida. Essa aqui é a última edição e traz na capa a atriz Marina Rui Barbosa. E está incrível, gente. Você pode adquirir a revista Pague Menos Sempre Bem em qualquer loja da Pague Menos. E por hoje é só, gente. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Tchau. Sempre Bem. Oferecimento Nivea Man. Pronto para o jogo. E Neutrodina. Descubra que é possível. Beleza, ia, ia, ia. Sempre, sempre bem. Sempre, sempre bem.